O Memorial da Baleada foi o local para o encontro Amigos do Patrimônio. Durante a discussão, professores, estudantes, advogados, arquitetos e produtores culturais. Essa coisa que está sendo tão colocada, tão propalada aqui na cidade, para ver em que pé está essa coisa e também dizer não à desfiguração do Morro do Alecrim. E a gente sabe que a história do morro é uma e querem transformar a história do morro em outra, apagando duas histórias que são seculares, inclusive são nacionais e internacionais também. A União de Forças vai ajudar no processo de conscientização contra a construção do santuário no Morro do Alecrim. Segundo o movimento, a obra descaracteriza o patrimônio histórico de Caxias. E a nossa intenção é focar no centro histórico de Caxias. A gente vai começar, claro, debatendo a questão do santuário do Morro do Alecrim, que é o ponto que está organizando a sociedade, ela está debatendo. Então a gente quer juntar todo esse pessoal, participar do debate, a gente trabalhar em parceria com o poder público, para a gente contribuir com uma Caxias melhor, para a gente valorizar cada vez mais a nossa história. De acordo com o IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o Centro Histórico de Caxias, o Memorial da Balaiada e o próprio Morro do Alecrim, foram tombados em 1990, tornando assim todas as áreas de preservação nacional. A nossa luta é pelo local, porque é um lugar de memória. E a partir do momento que eu coloco uma santa no Morro da Balaiada, daqui um dia vai ser o Morro da Santa que está erigida lá. Então a nossa luta, ou o nosso movimento, se assim posso dizer, é para preservar o que a gente tem aqui. No caso, a memória da Balaiada, as ruínas da Balaiada. Porque se a gente apagar a memória que a gente tem aqui, daqui um dia a gente vai virar meio que uma cidade sem passado, como a gente estuda. E eu creio que aceitar esta obra vindo para cá, vai contra tudo o que a gente ensina e o que a gente aprende na história da cidade. Diante da situação, o movimento deve acionar ainda o IPAM e o Ministério Público para uma solução o mais rápido possível do problema.